Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo galera Sejam bem vindos a mais uma simulação aqui no game WWE 2K17 Onde agora faremos um combate de Baron Corby contra AJ Styles Que ocorrerá no Hell in a Cell, válido pelo título americano Então sem mais delongas, vamos nessa pra mais uma simulação aqui no game E eu vou controlar o AJ Styles, porque eu acho que o AJ Styles vai se manter como campeão americano Acho que ele vai se manter como campeão americano, vai conseguir reter contra o Baron Corby Mas quem sabe, quem sabe o Baron Corby que falhou no caching recentemente, que perdeu o punhão fina Que tá se matando pra vencer o tight ender, quem sabe o Corby consiga surpreender e ganhar do AJ Styles Roubado ou algo assim né Vai entrando aí o lobo solitário, o Baron Corby Ele que mudou a música de entrada dele né, nos últimos meses aí Eu até achei interessante, mas eu prefiro a antiga mesmo A antiga de entrada e demissão Mas fazer o que, eu não sei porque ele deve ter que mudar exatamente Eu não sei quais são os planos, se eles queriam mudar o personagem dele Mas eu sei que tudo deu ruim, por conta da punição Poderista no topo, mas por causa da punição tá tudo dando ruim pra ele Então, é irrelevante né Enfim, já entrou então o Baron Corby E agora, vai entrar então O campeão americano Quem a gente controla Nesse dia de hoje O fenômeno AJ Styles Cara, eu vou falar pra vocês, faz tempo que eu não jogo com o AJ Styles nesse game, viu Faz um tempinho já que eu não jogo com ele Nem quis treinar porque eu não treino antes das gravações, então Vamos ver como que eu tô controlando com o AJ Styles, mas eu lembro que ele era bom Quero ver como ele vai estar no novo game, se vai ter algumas atualizações Eu não vi ainda, não sei se chegou a sair o overall dos lutadores também né Do W2K18 que tá vindo aí Eu quero ver como que vai estar o do AJ, do Rollins, do Roman, etc né Eu acho que o nível de kick-out do Roman Reigns tem que estar o máximo Porque o que ele deu de kick-out contra o John Cena tem que estar no máximo, sem maldade Eu acho que, sério, tem que botar a pilão assim, eu acharia da hora Já entrou então aí AJ Styles para esse combate aqui no Hell and Cell Você vê aí então O título aparecendo aí pra você na tela da Rede Globo E aí a Lilian Garcia apresentando aí o Baron Corme, o Lobo Solitário Pobre o Alfão Já apresentado E agora vai apresentar o atual campeão O fenomenal AJ Styles Bateu o Kevin Owens duas vezes para ganhar esse título E ainda defendeu contra Kevin Owens também Outras duas vezes né Comemora então AJ Styles Vai entregar o título para o juizão Quem sabe a última vez que ele entregue esse título para o juiz Quem sabe não, nunca saberemos exatamente Ou talvez sim, ou talvez não Mas o juizão vai levantar aí Levanta o cinturão Tudo pronto Para Se iniciar essa luta Então Autorizo o árbitro, está valendo Baron Corbin tenta vir para cima ali do AJ AJ Joga o Baron Corbin para frente Aí eu já lembrei um pouco do moveset DDD para cima do Baron Corbin Ele faz isso mesmo, lembrei agora É o Ball Drop do AJ Styles Já começa com muita velocidade para cima do Corbin Vai tentar acertar o rosto Opa, agora o Baron Corbin derrubou ele E já vai tentar fechar o Baron Corbin Calma lá né Calma lá, tanto que ele até desiste da contagem ali Porque, por favor né Aí você desrespeita também né Só de brincadeira Corbin Até eu fiquei sem jeito agora Que que é isso rapaz Tem Tavo Back Suplex AJ Styles escapa AJ Styles escapa do Baron Corbin Porque ele está sem reverso, vai AJ Styles escapa do Baron Corbin Segurou Olha a força do AJ hein Vem para essa ajoelhada Na barriga do Corbin Vai vai, continua atacando Levanta ele, vai AJ Styles, AJ Styles Prendeu ali o Corbin Põe lá em cima Suplex No Baron Corbin E vibra ali AJ Styles Muito bem nesse começo de luta hein Mas está perdendo tempo demais ali vibrando Mas ainda conseguiu ser rápido o suficiente Para derrubar o Corbin de novo Tentava acertar o Corbin Tentava segurar o Corbin Opa, Corbin pegou ele Tentava o Power Bomb AJ Styles escapa mais uma vez hein Não está deixando o Corbin brigar Está conseguindo escapar de tudo AJ Styles Joelhada para cima do Baron Corbin Está muito bem o AJ Está muito bem o AJ Joelhada no rosto agora do Corbin Vamos, levanta Levanta aqui seu filho da mãe AJ Styles Põe o Corbin nos ombros Faz ali a joelhada na nuca do Baron Corbin Para fechar, para fechar, para fechar Um Dois Escapa o Baron Corbin Está indo muito bem o AJ Styles O que é isso? Só deu o AJ Styles até agora hein Vai acabar bem rápido essa luta E ele vai mirando a cotovelada fenomenal É um dos seus finalizadores AJ Styles, AJ Styles Vem para a cotovelada fenomenal Para se manter como campeão americano Rapidamente o Dois Escapa o Baron Corbin Sensacional AJ Styles Mas levou acho que um soco Na luta toda Um soquinho Lá vai ele de novo Mais uma joelhada no Corbin Que surra Que surra ele vai dando No Baron Corbin AJ Styles AJ Styles Claro a terceira corda Tentava o 450 Splash Acabou errando agora Agora o Corbin segura ele Joga para a corda E vai tentar ali O Big Boot conseguiu Tentava acertar o AJ Styles de novo AJ Escapa dele Corbin Escapa do AJ Corbin segura AJ agora Põe nos ombros Ih demorei de novo Samoa drop Vai reagindo Agora aos poucos O Baron Corbin Como consegue ali Mas o AJ Styles Escapa dele Agora com esse bloqueio de ombro E escapou do Corbin Segunda corda Vai querendo que o Corbin Se levante Baron Corbin Já está de fé AJ Styles Cotovelada fenomenal Da segunda corda agora Segue muito bem na luta O AJ Styles Vai pular em cima Opa Corbin escapou dele Empurrou o AJ Empurrou o AJ Agora foi mais rápido Que o AJ Arremessa o AJ Styles Com muita força E agora vai dar uma sequência De socos Na cara do AJ Styles Tá vendo que enfraquece ali O AJ Styles O campeão americano Porque tá difícil Tá difícil E o AJ Styles sabe disso Vai pro rolamento Vai pro rolamento Quem sabe agora Um Dois Escapa o Baron Corbin Sensacional Quase Quase se dá mal AJ Styles Tentava acertar Ih, errei Opa O juiz foi acertado O juiz foi acertado Baron Corbin tentava acertar O AJ Styles AJ Styles escapou dele Corbin Vai tentar dar uma ajoelhada Agora no AJ Styles E conseguiu Conseguiu a ajoelhada Acerta agora de novo ali A barriga do AJ Vai acertando o ombro Vai acertando o ombro Do AJ Styles Sai 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 Filha da mãe Sai Filha da mãe Opa AJ tentava acertar o Corbin Corbin escapa dele Mais uma vez Dá mais um Um soco Mais um Derruba o AJ Styles Agora Tá morto E vai tentar fechar Vai tentar fechar Como dá Mas AJ Styles Escapa Esperto Assim não Corbin Assim não AJ Escapa Do Corbin AJ Segurou o Corbin Agora Jogou pra Corbin AJ Styles Arremessa o Baron Corbin Pro lado de fora Pegou o impulso E vem ali Pro mortal Escapa dele O Baron Corbin Ferrou Que o AJ Styles Tá sem reverso Agora O Baron Corbin Escapou ali Do salto Do AJ Styles Tem que jogar Pra dentro do ring E tentar finalizar O AJ Styles Tá sem reversal Lá vem o leg drop Lá do terceiro andar Lá do terceiro andar Baron Corbin Vai aproveitar Pra tentar fazer O End of Days AJ Styles Já tá de pé E vem ali Pro End of Days Pra fechar Pra se tornar campeão Escapa AJ Styles Quase Quase Virava o jogo Agora o Baron Corbin Quase Quase virava o jogo Num erro Do AJ Styles Num erro Do AJ Styles AJ Styles Levanta agora O Corbin Mais uma vez AJ Põe o Corbin Lá em cima Vai fazer ali O Power Bomb Vamos lá Vamos lá AJ Pega impulso 450 Splash Mas o Corbin Escapou dele Mas o AJ É mais rápido O Corbin Também é rápido O Corbin Também é rápido Corbin Vem pro Dance Passei Pra ser campeão Um Dois Escapam AJ Styles Mais uma vez Era o finalizador Era pra fechar a luta Qual que é o O outro especial Do AJ Styles Ah é É o Calcio Ah entendi Tava tentando lembrar AJ Styles AJ Styles Segue atacando ali O Corbin AJ Joga o Corbin Pra corda Abaixou Corbin Escapa Dá o super kick Faz o super chute Agora vai mirando O End of Days Mais um Vai tentar mais um E faz mais um End of Days Caramba Não consegui reverter Ferrou Um Dois Escapa AJ Boa moleque Mano Não consegui reverter Como Que desgraçado Mais um End of Days Que o AJ Styles Consegue resistir E o Corbin Tá perto De se tornar Campeão americano Mas tá difícil Pro AJ O campeão Tá sofrendo Tá de pé Já o campeão Escapou do Corbin Com rolamento Quem sabe agora Um Dois Escapa o Baron Corbin Quase 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 Era o fim da vala AJ colocou o Corbin Nos ombros Opa Corbin Escapa Do AJ Styles Corre 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 que ferrou Corre que ferrou Corre que ferrou 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 que eu tô sem reverso E tá com um dos especiais Boa Pelo menos aqui fora Dá pra recuperar Nossa mano Agora eu quase me dei mal Eu quase me dei mal Meus amigos Quase me ferro Toma agora Chute nas costas Ali o AJ AJ Styles Vai ser jogado pra dentro do ring Leva ali a cotovelada E vai Vim pro leg drop Ali o Corbin Leg drop Lá de cima Vou deixar ele tentar Fazer o finalizador Pra mim reverter É o jeito de eu vencer Vai Tenta fazer Corbin Tenta fazer Corbin Vai Vai esperar eu levantar mesmo Corbin Corbin Tentava fazer ali O AJ Styles Escapou dele Boa É o que eu queria AJ Styles Escapou dele AJ Styles Terceira corda Vem ali pro 450 Splash Conseguiu Tem que tentar mais um Vamos lá Vai tentar mais um 450 Splash Boa Levanta Levanta ele Levanta o Corbin AJ AJ Opa Vai fazer ali A chave de calcanhar A chave de calcanhar Pra enfraquecer o monstro Pra enfraquecer o gigante Tentava ali Mas dessa vez O Baron Corbin Conseguiu resistir Conseguiu ter resistência O Corbin Corbin Escapa do AJ Corbin Põe o AJ Põe o AJ na terceira corda Corbin Opa 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 O que vai aprontar O Baron Corbin Olha lá Os dois na terceira corda Ih caramba Superplex E vai tentar acertar Agora o AJ De novo AJ escapou dele AJ escapou dele Vem cá Vem cá Filha da mãe AJ Joga o Corbin Ali pro Connor Vamos lá Vamos lá AJ Faz ali Esse tornado E agora pra fechar Só falta a cotovelada Fenomenal Pra fechar Corbin Tá de pé Lá vem AJ Cotovelada Fenomenal Pra se manter Como campeão americano Um Dois E Três Vitória De AJ Styles Grande vitória Do fenomenal AJ Styles Que combate Que combate Equilibrado Corbin Até tentou Fez ali Dois End of Days No AJ Mas O AJ No segundo Finalizador No segundo A controvelada Fenomenal Mostrou pro Corbin Quem que manda Mostrou que é páreo Pro Baron Corbin E segue como campeão americano Boa AJ Styles O título Ainda é seu E galera Foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Inscreva-se no canal Até a próxima E fui